Olá, sou Aparecida do Nascimento, de novo aqui com vocês. Todos nós precisamos de proteção em nossas vidas, não é mesmo? Por isso trouxe essa oração hoje para pedir proteção de uma mãe poderosa para os seus filhos. Oração de Maria Passa na Frente Mãe, passa a minha frente nesse momento em que não vejo nada, quando parece não haver luz no fim do túnel. No momento da dúvida, do medo, mãe passa a minha frente. Na hora que eu precisar tomar uma decisão muito importante, eu lhe dou permissão para resolver por mim tudo o que sou incapaz de fazer. Mãe, passa na frente e alivia as dificuldades que eu vou precisar enfrentar, pois não está ao meu alcance desviar-me. Mas tu, ó mãe, tem esse poder. Mãe, passa na frente quando eu precisar falar com meus filhos, quando eu precisar falar com meu marido ou com minha esposa, para que eu consiga falar as palavras certas. Mãe, passa a frente quando eu for receber notícias ruins, de doenças e de algo que não foi bem, de algo que preciso fazer relacionado à saúde. Defenda-me dos maus pensamentos, proteja-me das dúvidas e das maldades, das invejas, cuida de mim. Passa na frente, mãe. Toca e aquece o coração com seu amor materno, os corações endurecidos que eu sempre vou encontrar pelo caminho, pois tu é o nosso sol, nossa esperança, nosso calor. É a mãe de Jesus e nossa mãe. Obrigada, mãe amada, pela nossa proteção, pela nossa vitória. Maria de coragem invencível, dos atletas de Cristo. Peço sua bênção hoje e sempre. Mãe, passa na frente e nos conduza sempre. Amém e assim seja. Obrigada, obrigada e obrigada. Espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo e até o próximo, se Deus quiser.